Esse novo tipo de vídeo é bizarro. Minha prima e sua amiga me gravaram no Snapchat e me colocaram na geladeira enquanto minha mãe tomava banho. Eu sou o Jonathan Silva e várias pessoas estão pegando fotos de vítimas de crimes brutais e estão usando inteligência artificial para dar voz e fazer elas contarem tudo o que aconteceu para ela ter a vida tirada. Um desses vídeos mais famosos é do Baby Pee, um bebê de um ano e cinco meses que teve a vida tirada pelo padrasto. E no vídeo as pessoas fizeram com que ele tivesse que contar em detalhes tudo o que ele teve que passar. Até famosos também foram alvo disso, como a Madeleine McCain e o Michael Jackson. Todos esses vídeos são perturbadores, porque você vê a vítima contando a história já depois de morta. Agora pense nas famílias, como eles ficam depois de assistir um vídeo desse? É um bria e dolorosa, mas acredito que seja importante trazer à tona os eventos que...